Boa noite pessoal, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Eduardo Feistauer Estou aqui com o meu colega de bancada o João Gaia o João, o pai do Pedro Luca o filho da Chuí, o marido da Pâmela o nosso craque de bola, treinador da Seleção Brasileira de Futebol 7 preparador físico do Ares Oriental jogador do Ares Oriental que vai me acompanhar nessa nessa bancada do programa Casa Mata esse é um desafio novo na minha vida tentar trazer um pouquinho de curiosidade de esporte para toda a nossa região então sejam bem-vindos ao nosso programa João É um prazer estar dividindo a bancada contigo Eduardo uma boa noite a todos é um prazer estar fazendo nosso primeiro programa do Casa Mata ao lado do Eduardo pai de dois guris incríveis o Eduardo e o Henrique marido da Fernanda, filho da Sila então é um prazer imenso a gente está dividindo a mesa a gente vai trazer assuntos da semana jogos, curiosidades fazer um pouco de brincadeira e tentar dar uma mudada nesse cenário de entrevistas esportivas Vamos explicar pro pessoal porque Casa Mata João, porque a gurizada mais nova não escuta muito esse nome Casa Mata é o nome do banco de reservas a gente escolheu esse nome porque a gente acha que é ali que tudo acontece é ali onde o treinador xinga o jogador é ali onde o jogador xinga o treinador é ali onde acontece a parte mais interessante do esporte é ali que não é visto na televisão normalmente que tudo se passa então esse é o nome do programa o programa Casa Mata é um prazer estar aqui é um prazer poder informar você sobre o esporte local e o legal é que a gente vai tentar trazer durante o programa curiosidades, regras alguns conceitos que a gente normalmente não vê como os nomes Casa Mata Tiro de Canto regras que talvez não são muito usadas como regras de impedimento trazer curiosidades do VAR e etc então acompanhem, fiquem com a gente e vamos nessa então tá, Grisada vamos começar com o primeiro bloco do programa que é a dupla Grenal começamos com o Grêmio porque em ordem alfabética é o justo não seria justo de outra maneira não por ser maior como ele é mas por ser em ordem alfabética o primeiro vamos falar de Grêmio então hoje 24 de março João, o que nós temos de Grêmio para essa semana? então o Grêmio vem aí com algumas novidades para enfrentamento contra o Juventude no Campeonato Gaúcho logo que vai rolar amanhã amanhã, amanhã 9h30 da noite lá no estágio Montanha dos Vinhedos algumas novidades no elenco tricolor para a gente poder também conhecer um pouco mais dessa garotada que vem aí o Renato Gaúcho trazendo para fazer experiência para poder dar vamos dizer assim uma casca para essa agorizada para poder estar entrando no grupo principal então a gente tem as entradas dos meias atacantes Talion e o Vini Paulista são dois novos relacionados pela primeira vez vem da base também falando sobre isso João sobre essa agorizada do Grêmio o Grêmio há alguns anos vem trazendo enormes talentos para o futebol nacional e internacional e não vale a pena citar são muitos mas o que você acha do Grêmio que está priorizando isso agora usando só a base no gauchão? é importante porque a gente vive um calendário muito conturbado a gente não teve férias para os atletas então nem o Renato Gaúcho está acompanhando a equipe principal está indo ser auxiliar o Alexandre nos jogos então o Renato Gaúcho está lá na praia com a cabana em Rio de Janeiro curtindo né porque parece que o Renato diz assim eu vou ficar mais um tempo aqui e o nosso presidente lá do Grêmio diz ok então segue o baile então é importante nesse momento a gente estar testando os jogadores que fizeram toda a temporada passada 2020 completando em 2021 estão descansando esse período devem logo mais estar retornando então é hora mesmo de testar essa agorizada e tem agorizada boa né tem agorizada boa eu vou dizer um negócio para ti eu estudo futebol há muito tempo é um dos grandes paixões que eu tenho na minha vida e é impressionante na minha opinião a qualidade desse Pedro Lucas e o jeito de jogar parecido com o do nosso arquirrival do Alessandro canhoto, carrega bem a bola habilidoso chutando bem de fora da área impressionante a qualidade e como é parecido o jeito de jogar né é, a gente até comentou uma vez que o Pedro Lucas hoje joga como volante na equipe do Grêmio mas logo mais a gente vê ele como 10 do Grêmio fazendo a cadência do jogo muito no lugar que o Maicon fazia antes né como volante também mas eu acho que ele como camisa 10 no meio pode ser uma grande alternativa para o Grêmio já que Jean-Pierre está na lista dos dispensados da equipe do Grêmio para quem não sabe o que na minha opinião João é cedo ainda eu acho sim que ele teve um ano horroroso em 2020 eu acho que ele é um cara que tem um potencial gigantesco ele é dos camisa 10 que não se tem mais que joga de cabeça erguida que tem uma boa infiltração que toca bem a bola de lado eu acho que seria cedo para essa dispensa mas a gente não sabe o que rola nos bastidores na casa mata do Grêmio mas o Jean-Pierre peca muito por não ter aquele sangue na veia aquela vontade parece que as vezes ele está dormindo no campo mas é novo né mas é novo isso poderia parecer mas talvez isso tenha levado um acúmulo tão grande que talvez agora sirva como dispensa e não só ele tem uma galera nessa lista e os nossos dois goleiros lá Vanderlei e Paulo Vitor também estão a dupla de zaga reserva do Grêmio também está nessa dispensa Everton também está nessa dispensa do Grêmio então é uma lista grande e aos poucos a gente espera que o Grêmio venha recuperar essas perdas essas deixas para que a gente possa montar um elenco de qualidade para disputar as competições e quanto a esses nomes que tu comentou João Vanderlei, Paulo Vitor, Everton foram contratações que não deram certo existe alguma coisa aí nos bastidores que a gente pode adiantar de alguma contratação que tenha para o Grêmio esse ano ou por enquanto é mera especulação? toda especulação que a gente sabe é que o presidente do Grêmio avisou e confirmou a vinda de um novo atacante para o clube 9 que vem para ser titular que vem para ser titular no lugar de Diego Souza não que o Diego Souza não tenha dado resultado mas o Diego Souza já está chegando numa idade limite provavelmente no último ano dele em alto nível isso então ele não deve render em todas as competições então ele está trazendo um 9 para substituir ele no mais é o que tinha de Grêmio para essa semana agora é hora de falar do Inter Nacional o Inter que vem aí com uma grande novidade o Paolo Guerreiro deve começar como titular na equipe já que o Paolo Guerreiro permaneceu no banco no último jogo na vitória do Colorado por 4 a 2 sobre o Ipiranga ele vem como uma novidade da equipe para hoje às 22 horas o Grêmio enfrentar o Caxias que é líder direto na competição junto com o Grêmio com 10 pontos na tabela ele só perde pelo saldo de gols então aí hoje 10 horas da noite no estádio de Beira Rio o jogo do Inter o Inter que deve voltar a jogar com todo o seu time titular no golchão né João muito provavelmente o Inter deve começar a restituir seus jogadores já para a competição tentando dar uma uma cancha aí para sua equipe logo no início o Inter que vem com um treinador novo que vem com um trabalho diferente um trabalho bem diferente do que vinha sendo feito pelo Abel e que ainda é uma grande incógnita para todo mundo ninguém sabe muito o que esse trabalho vai render aí né na minha opinião como comentarista aqui o Abel deveria ter sido mantido por tudo que fez pegou o Inter desmotivado o Inter mal na tabela e levou o Inter a ser quase campeão brasileiro tendo perdido numa última rodada em que merecia mesmo eu sendo gremista o Inter merecia o título vários erros de arbitragem vários erros de VAR que a gente vai comentar no nosso programa sempre sobre esses problemas de VAR que vem dominando aí os comentários dos jogos hoje o VAR é mais comentado do que os times então com essa troca de treinadores a gente não sabe bem o que esperar ainda do Inter mas ele já deu alguns sinais né João o primeiro sinal que ele deu foi que no primeiro jogo do Inter ele aqui foi ao estágio e o seu auxiliar comandou a equipe porém ele na arquibancada já fez o primeiro ato dele entrando no jogo não tão descrito ele foi até a beira do gramado entrou na área técnica e era proibido e até agora nada disso aí saiu né mas enfim esse foi o primeiro ato do técnico novo do Inter Miguel Ángel Ramirez e tá aí agora com o seu time que vem aos poucos tendo um pouco da sua cara né mas como disse o Duda também concordo acho que o Abel deveria ter ficado mais um tempo por toda a história que ele tem e pelo que ele fez pelo Inter ele chegou a um gol de ser campeão do campeonato brasileiro 2020 né então eu acho que aos poucos deve começar mostrar o trabalho desse novo treinador o Inter sim está com um elenco muito próximo ao que tinha antes porém está tendo que se repaginar estruturalmente e mesmo dentro de algumas peças que não estão rendendo né e o Inter vive um novo momento sem o D'Alessandro desde a saída dele então é hora do Inter começar a ter novas caras ter novos protagonistas e eu acho que é esse o caminho que o Colorado está buscando aí para essa nova temporada é, alguns nomes que apareceram muito ano passado né que ficaram de uma temporada para outra Edmilson o Patrick Patrick vem tomando essa liderança que o D'Alessandro tinha do grupo sim, sem dúvida nomes que apareceram bem alguns que já vinham até desacreditados no grupo sendo criticados na imprensa que vieram bem cresceram muito durante a competição e que devem tomar essa posição de líder do grupo e o Galhardo? Galhardo que é a minha opinião sincera Galhardo o Galhardo o homem gol mentiroso o homem gol chegou fazendo dois, três gols todo jogo era gol do cara simplesmente sumiu o homem é, o outro o outro menino Yuri Alberto o Yuri Alberto grande jogador grande promessa é, grande promessa na minha opinião vai ser grande na história do Inter vai ser grande na história do futebol brasileiro mas o Galhardo para mim teve sorte em alguns momentos fez gols que eu faria e acho que é por aí acho que o o Guerreiro volta para brigar com posição com esse menino e é isso aí agora é esperar e ver o que a história vai nos contar então a gente vai trazer aqui para finalizar a tabela um pouquinho do campeonato gaúcho o Grêmio lidera por saldo de gols com 10 pontos o Inter e o Caxias que jogam hoje também estão com os mesmos 10 pontos Inter em segundo e Caxias em terceiro o Inter um jogo a mais um jogo a mais e o São Luís vem em quarto com 10 pontos ó a surpresa de São Luís Ipiranga e Brasil de Pelotas com 7 e depois lá embaixo a gente tem o Novo Hamburgo como Lanterna com 2 pontos Novo Hamburgo se liga para não cair Novo Hamburgo tá e o Esportivo vice Lanterna com 3 era o que constava de Internacional João é isso aí e agora nós vamos com nossos patrocinadores e apoiadores da Rádio TV Web Centro Sul Centro de Recuperação Física Eduardo Feistauer fisioterapia e ortopedia há 15 anos tratando a região Centro Sul MW Uniformes tudo que vocês podem imaginar é uniformes esportivos tênis futebol vôlei basquete o que tu precisar os caras são parceiros eles que fizeram nosso uniforme nosso uniforme dos apresentadores muito bacana o trabalho do William nosso parceiro de vários outros projetos a loja Spirit aqui de Dom Feliciano tudo em material esportivo também abrigo camiseta uma moda jovem do nosso amigo Adriel parceiro nosso também então e para encerrar K Fashion Brasil que é moda feminina masculina e infantil o que tem de melhor em termos de roupas aqui em Dom Feliciano é só chamar que a Carla está à disposição de vocês aí para apresentar todos os produtos da loja outro bloco interessante que a gente vai ter no programa sempre são diversidades e curiosidades do esporte que estão rolando aí e hoje a gente a gente deu uma pesquisada e o João vai falar a gente sobre as datas FIFA que estão rolando aí no futebol então o mundo parou futebol para a data FIFA a gente teve hoje alguns jogos e a gente vai passar algumas coisas interessantes para vocês é impossível começar sem dizer que a Turquia patrolou a Holanda Turquia que é um time muito modesto sem grandes jogadores mas foi lá 4x2 com o head-trick do carequinha da Turquia muito bom jogo e agora se complicou a Holanda para se classificar para a Copa do Mundo lembrando que as classificatórias para da Europa para o Mundial só o primeiro de cada chave passa para o Mundial então são 5 ou 6 equipes em cada chave e só um passa o segundo de cada chave vai se juntar com todos e vão lutar por 3 vagas na repescagem então é uma eliminatória muito difícil e qualquer empate a derrota complica muito na classificação 4x2 uma seleção grande uma seleção com história a laranja mecânica é difícil difícil engolir a seco essa laranja aí então cuidado Holanda para não cair fora da Copa do Mundo do ano que vem aí depois seguiu Bélgica e País de Gales País de Gales impressionante no primeiro tempo avassalador começou ganhando mas depois a superioridade da Bélgica fez valer a Bélgica que era o esperado que era o esperado era o grande favorito da partida 3x1 aí depois a gente passa para o Chipre e Eslováquia 0x0 Eslovênia ganhando da Croácia Croácia que fez aí uma Copa do Mundo muito bacana na última e agora meu filho já perdeu a primeira lá Estônia República Tcheca República Tcheca tocou a sacola 6x2 na Estônia Filândia e Bósnia 2x2 a França atual campeã do mundo tropeçando na frente da Ucrânia hein que time tem a França 1x1 contra a Ucrânia França com Mbappé Giroud né com grandes nomes uma seleção com nomes só ser campeão mundial né Kandé Ogba poxa que time tem e outra a França vem de um período onde terminou uma geração bacana e agora tem novos nomes inclusive falando de Mbappé que para mim é a nova revelação junto com Haaland né do Borussia então a França aí pode estar se complicando mas daí tem outros jogos muito fáceis uma seleção que vem forte para ser campeão mundial de novo né muito forte e aí depois tem Gil Bratard em Noruega Noruega tocou 3x0 Letone e Montenegro Montenegro 2x1 a Rússia com seu favoritismo atropelou a Malta por 3x1 Portugal que vem com um time na minha opinião dos últimos anos o melhor time de Portugal 1x0 em Azerbaijão gol contra do Azerbaijão numa confusão da zaga com o goleiro Cristiano Ronaldo João Félix tem um baita time é um time de estrelas e nada passou a seco foi um gol contra e assim ó se não fosse a lambança num cruzamento onde só o zagueiro e o goleiro de Azerbaijão foram Portugal teria esse complicado 1x0 Portugal e para terminar o dia Sérvia 3 Irlanda atenção logo mais o Brasil já fez sua convocação deve estar fazendo também aí algumas rodadas não temos data ainda não temos data ainda agora chegou o momento da gente falar do esporte local região toda aí podendo divulgar qualquer esporte qualquer coisa e os acontecimentos que a gente tem aí nos últimos dias ou os que estão por vir então assim ó esse bloco na minha opinião é o mais importante do nosso programa é onde a gente vai poder divulgar muita coisa que às vezes não tem o espaço merecido na mídia então a gente vai falar de futebol vai falar de vôlei de judô a gente tem aqui na região um grupo muito forte de judô nós vamos dar espaço para tudo isso e em cada programa vai ter um assunto diferente então hoje a gente escolheu como está tudo muito parado por causa da pandemia não está acontecendo muita competição a gente vai aproveitar para falar do dia 11 de abril uma iniciativa do SESC o SESC que é sensacional nessa área esportiva o SESC está sempre inovando o SESC está sempre apoiando o SESC está sempre buscando alguma atitude alguma coisa diferente do que é feito e o SESC vai estar fazendo o campeonato de gol a gol o gol a gol aquele mesmo que a gente jogava no colégio sabe ele é uma quadra um pouquinho menor o jogo é de 3 minutos as regras são mais ou menos assim o tempo é de 3 minutos João são 2 tempos de 1 minuto e meio depois que tu defende a bola tu tem no máximo 10 segundos para chutar se tu não chutar entrega a bola para o goleiro adversário e ele é que vai ter a capacidade de te atacar então num tempo pequeno tu perder um ataque é importante então é um jogo muito corrido mas ao mesmo tempo muito rápido por isso o SESC vai conseguir fazer o SESC sempre é preocupado com essa prevenção do coronavírus e no gol a gol é um jogador por equipe vai ter intervalo entre os jogos não vai gerar aglomeração e a gente vai estar lá né João fazendo uma entrevista vamos fazer a cobertura do evento lá a gente vai estar lá vai ser muito legal então vou falar mais um pouquinho das regras para vocês 10 segundos para chutar como já falei é um jogo individual não é um goleiro chutando o cara que defende é o mesmo cara que vai atacar a lateral quando a bola sai pela lateral ou escanteio a bola é de posse do goleiro que vai ter uma nova oportunidade de ataque e em caso de empate durante a fase classificatória a gente é um ponto para cada time como em qualquer campeonato não tem desempate na fase classificatória o desempate só acontece nos mata-matas né a partir das quartas de final semifinal e aí é o golden goal não é pênalti não é shurout como a gente está acostumado no futebol set é o golden goal vai chutando até que o jogo acabe tá então assim ó uma 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 atitude do SESC muito legal de não deixar o esporte morrer nessa época de pandemia a gente estava acostumado nessa época era para estar rolando o aberto de Dom Feliciano era para estar rolando a Copa Santa Alta que é um campeonato fenomenal do senhor Orlandino que rola aqui na nossa região e a gente está privado disso privado de treinar por causa do risco do coronavírus então o SESC mais uma vez inovou além disso João o SESC está fazendo o desafio SESC de corrida e rola do dia 29 de março até o dia 26 de abril cada um faz o seu percurso cada um completa a sua quilometragem no seu tempo e vai mandando esse trajeto que foi percorrido sempre para eles para que possa ganhar a premiação no final mais uma atitude do SESC privilegiando o esporte privando as pessoas de correrem riscos durante o esporte e mantendo a gente ativo porque até para o coronavírus e esse é um assunto importante a gente como agente de esportes falar a importante tu como professor de educação física João seria importante tu falar da importância do esporte até para a prevenção dessas acometimentos que o coronavírus tem trazendo dessa incapacidade pulmonar o quão importante é que essa atividade física seja feita claro já foi constatado que 30% das pessoas tu evita 30% do problema da covid quem faz atividade física regular tem uma capacidade pulmonar maior e não é aquela atividade de uma vez na semana aquela que eu vou lá bater minha bola só correr uma hora e voltar para casa não, regular no mínimo 3 vezes na semana então atividade física ela é uma aliada constante na preservação e na conservação da saúde de todas as pessoas então faça sua atividade física use máscara use álcool gel não deixe de se cuidar cuidando de ti tu tá cuidando da tua família mas não deixa de fazer uma atividade física porque isso é bem importante na prevenção dessas desses malefícios do coronavírus tá bom e chegou a hora do bloco que vai repercutir muito no nosso programa o momento vai olha o que aconteceu nesse lance que lambança hein meu suíça para o ataque sofre uma falta dentro da área e o juiz não dá mas o mais interessante João se tu for voltar a imagem para dar uma olhada é que o juiz corre acompanhando o lance mas já com a mão no ouvido já com a mão no ouvido ele já tinha sido informado da irregularidade e Portugal vem para o ataque e sofre o pênalti e aí ele dá o pênalti mas ele já vinha se voltar a imagem depois pode acompanhar bem ele vinha no meio do campo já com a mão no ouvido ele já vinha sido avisado e deixou rolar e agora tu vê o que é o futebol porque tem dois pênaltis num único lance onde agora ele vai ter que olhar o valor para os dois mas o que ele vai fazer dar o primeiro dar o segundo virou uma lambança e vou te dizer o primeiro não achei muito pênalti o segundo já achei mais caracterizado eu também no primeiro momento não achei João mas no replay tu nota que houve sim um pequeno toque na pé-arma do jogador e ele ele se desequilibrou e caiu sim mas não foi intencional o que não quer dizer porque ele ele tirou o cara do lance então assim realmente na minha opinião os dois foram pênaltis mas olha a lambança que o cara gera por causa do VAR e agora eles estão analisando o primeiro ou estão analisando o segundo? provavelmente analisando o primeiro o primeiro ele marcou com convicção o segundo ele marcou com convicção acho que não tem que ser analisado pelo VAR o segundo ele veio e apontou para a marca e o mais interessante a gente acompanha agora no replay tocou toca com a perna toca com a perna no lance lateral na imagem lateral fica mais clara ainda ele toca na perna de apoio do cara e o cara se desequilibra e ele vai para o VAR hoje erra quem quer né João tem toda a assessoria de um VAR de árbitro e o jogador ainda atrasa e a pressão comenta a pressão dos dois lados dos bancos pode ver os bancos tudo em pé se é na VAR ele levanta o dedo levantou o dedo mostrando que é o primeiro pênalti mostrando que vai olhar o primeiro lance mas tu sabe se é na VAR ele já ia tomar um bafo é um cangote ah é como diria meu amigo Aspira do Ais Oriental ah é olha lá olha lá perna esquerda tocou tocou desequilibrou atacante foi pênalti então ele tem que voltar ele segue sinalizando lá João que está analisando o primeiro lance então ele vai ele tem que anular primeiro o pênalti dado em Portugal voltar voltar no lance da Suíça para confirmar esse lance é isso aí não tem que ver o segundo se ele não está vendo se deu impedimento olha a linha de impedimento ele tem que ver linha de impedimento e se foi pênalti olha lá é pênalti sinalizou o primeiro pênalti é isso aí é o certo é o certo ser dado é o certo e a pressão pegando de tudo que é lado é esse VAR vai dar muito ainda do que falar no nosso programa é uma coisa que veio para dar segurança para o árbitro que veio para dar certeza e acabou complicando a vida dele então é isso aí o análise do VAR de hoje toda semana é um lance polêmico para trazer para vocês e vamos discutir juntos vamos abrir o programa vai ser ao vivo vamos ter a possibilidade de vocês estarem discutindo com a gente os lances e é isso aí a polêmica vive no futebol então Murizada que está aí prestigiando o Casamata nós estamos encerrando o nosso primeiro programa agradecendo a todo mundo que nos deu audiência e vamos encerrar todos os nossos programas vão ser encerrados com alguma entrevista ao vivo uma ligação com uma pessoa conhecida e hoje a gente teve o privilégio e a honra de estar falando com o presidente Bolsonaro recebeu uma chamada do João e vai nos dar a oportunidade de falar para a Casamata e para os nossos nossos ouvintes boa noite presidente Bolsonaro boa noite a todos ouvintes boa noite Eduardo João prazer estar com vocês queria agradecer em primeiro lugar o senhor na sua agenda atribulada arranjar um tempo para falar com a gente eu sei que o senhor é um amante do esporte queria que o senhor nos falasse alguma coisa sobre a volta do esporte na Vaz se existe algum programa do governo para que isso possa acontecer nós estamos tentando tudo à medida do possível estamos tentando trabalhar com tratamentos precoces preventivos tudo está sendo bem feito com as medidas da saúde a gente tem uma pergunta muito importante fazer para o senhor senhor presidente Bolsonaro é sobre a Copa Santa Alta a gente já teve a Copa Santa Alta cancelada há dois anos isso vem incomodando bastante os atletas aqui da região a gente queria saber se o senhor tem um planejamento específico para a Copa Santa Alta aqui do senhor orlandino aqui em Cabacó nós estamos pensando em trabalhar com algo com uma espécie de distanciamento como tem sido feito por outras entidades para trabalhar isso aí bem o senhor já teve algum contato com o senhor orlandino? falei com ele por alguns momentos porém não tive não tive tentamos ajeitar tudo muito bem está sendo trabalhado ainda muito obrigado presidente Bolsonaro não sei se João tem alguma pergunta eu queria fazer uma pergunta quando é que a gente vai ter a oportunidade de ter o senhor na região jogando vimos que o senhor jogou o jogo das estrelas final do ano fazendo gol queria saber se vão ter a oportunidade de ver o senhor desfilar nos gramados aqui de Dom Feliciano em região eu tenho um histórico muito bom de atleta serviu o exército tenho um porte físico muito avantajado por isso eu tenho uma bela capacidade para jogar agora é só trabalhar em questão dos horários com meus ministros certamente um dia eu vou sair mais uma vez presidente Bolsonaro muito obrigado por essa atenção ao nosso humilde programa a gente está muito feliz sempre que possível vai ser um prazer a gente receber a sua ligação não é todo mundo que tem o privilégio de ter o contato direto do presidente e a gente agradece demais essa atenção tudo bem é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos muito obrigado obrigado então está aí com vocês o presidente Bolsonaro dando uma palhinha para nós aí e toda semana a gente vai ter alguém que possa nos trazer novidades de fora que esteja interessado na nossa região porque a gente tem muito orgulho de morar aqui e de fazer parte dessa comunidade então indo para o final do programa queria agradecer por esse programa esse primeiro programa nosso muito obrigado não podemos deixar de falar dos nossos apoiadores então vamos falar antes de finalizar aí do centro de recuperação física Eduardo Feistauer fisioterapia e ortopedia há 15 anos tratando a região do centro-sul além deles temos a MW Uniformes que é uma empresa regional também uma empresa de Chuvisca no município de Chuvisca que tem tudo que tu precisar para o teu time de futebol vôlei, basquete ping pong o que tu precisar eles fazem lá a loja Spirit aqui de Dom Feliciano do nosso amigo Adriel também só as melhores marcas Nike, Adidas tudo de esportes a K Fashion Brasil moda feminina masculina e infantil também uma novidade em Dom Feliciano trazendo o que há de melhor em vestuário para a nossa região e agradecer o convite João da Rádio TV Web Centro-Sul por estar nos propiciando essa possibilidade de estar aqui falando do que a gente mais gosta que é o futebol sem dúvida nenhuma agradecer a parceria de bancada aqui também que seja duradoura a vocês que começaram a nos seguir agora vai ter a rede social segue lá muito obrigado e fique com Deus e até a próxima sem deixar de lembrar o nosso pessoal da produção que está aqui com a gente trabalhando junto estamos aí há três horas gravando esse programa para trazer o que há de melhor para vocês agradecer ao Márcio mais uma vez como diretor aqui da Rádio TV Web por estar propiciando isso para nós e é um grande prazer e a gente semana que vem está de novo grande abraço pessoal olha gente